Música Traga modernidade e sofisticação para o seu projeto com os puxadores IL-950 da Italy Line. Música Nos acabamentos cromado, branco, escovado e niquelado escovado. Você encontra os puxadores em diversos tamanhos, que podem ser aplicados em painéis de madeira, MDF ou portas de alumínio. Puxadores Italy Line Música Música Música